Olá, tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vim com mais um vídeo Hoje eu vim com mais um vídeo e esse vídeo não é nenhuma tag E também eu quero pedir desculpa às meninas, à Ivani, à Andressa e à Thaisa Porque eu não respondi a tag de vocês ainda, mas eu vou responder, tá? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou responder porque de última hora Eu resolvi fazer um assustado para o meu esposo Tinha pensado, tinha desistido, tinha pensado novamente Porque vocês sabem como é que tá, né, menina? Dinheiro tá difícil Mas eu resolvi fazer, vai ser uma coisa simples, pequenininha Só para os amigos da gente e algumas famílias e só, tá? Aí eu vim mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei Dá para estar decorando a mesa do bolo É coisinhas poucas mesmo, só para dizer que não fez nada, tá, meninas? Comprei aqueles famosos... Os famosos corpinhos de brigadeiro mole Meio de colher, mas acho que eu não vou colocar brigadeiro de colher Vou colocar doce de leite ou então mousse Tá vendo? Ele é meio assim, meninas Aí eu comprei preto e branco Porque o tema vai ser anos 60 Ou preto e branco Não vai ter aquelas coisas de 60, de disco e tal, não Eu quero fazer preto e branco Mas a maioria de preto e branco se chama anos 60 Então vai ser preto e branco ou anos 60 Aí eu comprei duas folhas de Colossete Uma branca e uma preta Que é para estar fazendo as forminhas Para colocar alguns brigadeiros e beijinhos Só vai ser isso de doce Não vou fazer muita coisa doce porque vai ter churrasco Então para não ficar muita coisa, né? Muito doce, muito salgado Comprei as colherzinhas também Para colocar, né? Nos copinhos As colherzinhas só tinha preta Aí foi 30 copos e 30 colherzinhas Comprei tubetes Tubetes preto e branco As tampinhas preta e branca Os tubetes foram seis Seis tubetes Comprei essas garrafinhas Eu não encontrei com a tampa branca E nem com a tampa preta Então eu preferi a tampa prata Porque a dourada ia ficar muito Aquelas garrafinhas normais Pequenininhas, ó Tá vendo? Que usa em festa Comprei dez garrafinhas Dez garrafinhas E garfo Garfo preto E era aquele bem grandão Daquele bem grandão E só foi isso, meninas Falta comprar ainda algumas coisas Falta comprar as coisas Da decoração Mas eu não sei se vou fazer outro vídeo Se eu comprar antes Um, assim Uns cinco dias antes da festa Eu mostro para vocês Eu vou personalizar ainda Essas tubetes As garrafinhas E tal, tudo, tá? Talvez eu faço só mais um vídeo Mostrando o que comprei E o que organizei Como eu personalizei Tá bom? Então só mais um vídeo Acho que eu vou soltar Sobre o assustado do meu esposo A festa para ele, né? E no dia Quando estiver organizando Tá bom? Então, meninas Espero que vocês gostem Tenham gostado Não vai ser uma festa grande Já vou avisando a vocês Tá, meninas? Que vocês gostam de festa Não vai ser uma festa grande Vai ser uma festa pequenininha mesmo Só para não passar em branco Tá bom? Então, quem gostou Do vídeo Das comprinhas Dá um like Se inscreve aqui no canal Não esqueça Tá bom? Compartilha os vídeos Um grande beijo Para todas vocês Todas as meninas Do grupo do WhatsApp Tchau, tchau Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau